Duas mulheres viveram momentos de pânico. Foi no bairro Primavera, em Muriaia, na zona da mata. Elas foram vítimas de um assalto dentro do salão de beleza onde elas trabalham. Dois homens, um deles armado, entraram no salão e anunciaram o assalto. Durante a ação dos criminosos, uma das vítimas chegou a ser agredida com socos e empurrões. Só que a polícia agiu rápido e conseguiu prender os dois suspeitos. Com eles, os policiais apreenderam os materiais frutados no salão. A Lúcia Ribeiro vai contar essa história pra gente. Vamos ver, balança aí. Com um simulacro de pistola. Foi com esse objeto que dois homens invadiram o salão de beleza e fizeram duas mulheres viver momentos de pânico. O salão de beleza fica no bairro Primavera, em Muriaia, na zona da mata. Passava das 5 horas da tarde desta quarta-feira, quando as duas vítimas, uma mulher de 39 e outra de 47 anos, que trabalham no salão, foram surpreendidas por dois homens. Um deles estava armado. E a todo momento, os dois diziam que queriam levar celulares, joias e outros objetos de valor que estavam no local. Com a falsa pistola, um dos assaltantes ameaçava as vítimas. Enquanto um procurava objetos de valor, o outro acabou encurralando uma das vítimas próximo ao banheiro do salão. Ele exigia que a mulher entregasse o celular, que estava nas mãos dela. Só que a vítima não queria, de jeito nenhum, entregar o aparelho. E o criminoso acabou perdendo a paciência. Ele então começou a agredir a vítima com empurrões e socos. Até que a mulher resolveu soltar o aparelho. Nesse momento, as duas vítimas começaram a gritar. E aí, os criminosos, com medo da chegada da polícia, resolveram deixar o salão. Só que antes disso, eles ainda pegaram uma prancha de alisar cabelos. Depois, eles subiram em uma moto e fugiram do local. A PM foi chamada até o salão pelas próprias vítimas. Nesta quarta, dois indivíduos, em uma motocicleta, entraram em um salão de beleza e subtraíram uma prancha de alisamento capilar. Vale ressaltar que, durante a empreitada dos autores, eles agrediram as vítimas no intuito de levar celulares e valores. Diante das características dos suspeitos, que foram repassadas pelas vítimas, os militares não tiveram dúvidas. Tratava-se de Patola, de 38 anos, e Amora, do Primavera, de 37 anos. Os dois já são bastante conhecidos no meio policial. A dupla foi localizada e presa pelos militares. Um deles ainda usava tornozeleira eletrônica. Esse inteirinho, as equipes deslocaram com as informações colhidas pela vítima até a residência de um dos autores no bairro Gaspar e outro no bairro São Pedro, logrando o êxito na prisão dos dois indivíduos reconhecidos pelas vítimas, juntamente com os autores, as vestimentas e o simulacro utilizado também no crime. A moto e os capacetes que foram usados pelos criminosos foram apreendidos, assim como o simulacro de pistola. A polícia também recuperou alguns pertences roubados das vítimas. Os dois assaltantes foram levados para a delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.